E aí família, salve salve todo mundo, seja todo bem-vindo a mais esse conteúdo e episódio aqui no canal. Galera, vamos estar enfrentando aqui a Escocia, com Portugal ainda, nós estamos nos episódios do Lucas Lopes. Galera, logo em breve também já entraremos com o Lucas Gabriel. É questão de um patch galera, que tem a mesma localização de time da equipe dele. É no lugar certo para não bugar, entendeu? Por isso que ele está ausentado do canal. Galera, vamos estar enfrentando aqui então a Escocia, é jogo direto, é eliminatório. Eita, promete galera, vamos que vamos então para essa partida. É galera, no estádio do Manchester City. E a bandeirona ali do Portugal, de Portugal galera. Galera, é um jogaço para vocês aí, que acompanha os nossos conteúdos aqui do canal galera. E vamos para a partida então, que já está extenso o vídeo. E bola rolando, tá valendo galera. Vamos que vamos aqui, vamos ver o que o Lucas Lopes vai fazer. Que já nessa primeira jogada, lá vem ele. A bola resbala, fica com ele. Corta para o meio, vai caçar uma opção de passe. Eita, que derrubou o cara ali, já vem ele. Vai bater para o gol. E a bola passou do lado esquerdo. Passou fraquinha, fraquinha. Mas o goleiro ali estava cochilando. Aí lá vem aqui, Portugal recupera. Sai tocando. Pé em pé, vem, volta. Bolão aqui para o Lucas Lopes. Tem a chance. Vai bater para o gol. Gol. E já está lá. É dele galera. Que empugada. O que o goleiro foi fazer ali, hein? O que esse goleiro foi fazer ali, hein? Olha lá. Nossa Senhora. Ficou escancarado o gol aqui, né galera? E já abre o placar aqui o Lucas Lopes. Portugal na frente. Aí vem aqui com ele. Bola para ele de novo. Tentou um carrinho desarmado. Não. Bola fica com ele lá. Agora ele derrubou o cara. Derrubou. Vem ele. E que jogadaça bateu para o gol. Que golaço. Gol. É dele. É dele. Lucas Lopes é de Portugal, galera. E agora, galera. Vai abrir a porteira. Vai escancarar agora o gol para Portugal. E Lucas Lopes companhia. E... Que golaço, galera. Deu uma tiradinha ali na jogada de letra. E mandou. Lá no fundo das redes. Aí vem e termina o primeiro tempo. Vai ser rápido, galera. Vai ser bem resumido. Para não ficar muito extenso. Fica chato. Não ficar assistindo o vídeo muito extenso. E aí vamos, então. Para o segundo tempo. E aí vai rolar a bola, então, galera. Bola rolando. Tá valendo. O segundo tempo aqui. De Portugal contra a Escócia. Vem ela aqui. Vem os caras. Boa. Ih, rapaz. Entregou o gol. Entregou a bola para ele. Aí vem Lucas. Quem sabe agora... Ih, derrubou. Vai fazer o golaço. A bola não entrou, galera. Aí vem Lucas Lopes aqui. Vem ele. Foi para um lado. Não foi. Agora... Nossa Senhora. Derrubou o cara. Vem ele. Vai fazer o golaço. Bateu no meio do gol. O goleiro defendeu. Aí bola fora para Portugal ainda. Vem tentando aqui ainda. Aí vem para o Lucas Lopes aqui. Pelo lado direito. Vem ele cortando. Já driblou um. Vem ele de novo carregando. Continua com ele. Vai bater para o gol. A bola passa muito perto. Quase, quase que ele marca um. Quase, quase que o Lucas Lopes ia fazendo um golaço, galera. E aí vem escanteio para Portugal. Vem. E aí afasta a defesa. E acabou. Classificado para a próxima fase eliminatória. Portugal. Vem que vem, hein? Será, galera? Estou sentindo qual é o time já, hein? Que nós vamos enfrentar. Eu já estou vendo, galera. E... Vamos ver quem vamos enfrentar. Vamos ver quem vamos. Vamos, vamos. Ih, é os caras mesmo, velho. Portugal e França. Só lembra a Euro 2016 e jogassem, cara. Nossa Senhora. Aqui vamos dar uma olhada aqui, galera. Qual foi os que passaram. Aí vamos estar olhando. Vai... Ah, sim, a pãe foi para a prorrogação como um país fágil. Aí vamos dando uma olhada aqui rapidão. Norte. Nossa Senhora. Que isso, cara. Cinco de sap... O sap ficou cinco ali. Aqui não. Vamos dar uma olhada aqui. Galera, vários jogos na prorrogação, hein? Aqui é a Argentina. O Brasil. Nossa. O Brasil também passou o carro aqui, hein? E aí o placar magrinho, magrinho. O Brasil vai passar, galera. Não estou vendo um time para bater de frente com o Brasil, não. Eu acho que o Brasil chega, hein? Isso aí não. E aqui vamos... Já para a partida, galera. E olha o clima dessa partida. É, galera. Quarta de final. Jogo decisivo. Lucas Lopes em campo. O homem tem que estar a fim de jogo. Porque essa seleção, galera... Nossa, galera. Essa seleção é muito forte. Muito forte. É a atual campeã, né? E... Vamos que vamos. A galera já vai indo para o gramado com os jogadores, né? E promete demais, galera. Esse jogo. Aí... Em Portugal... Galera, vamos estar passando, galera. Tem que ser rápido. Para o vídeo não ficar aquele vídeo extenso. Aí vem a escalação. Manzuki... Manzuki... No Portugal, galera. É muita loucura, velho. E aí... Ali a escalação, rapaz. É um frio na barriga enfrentar a França. Galera, na moral, hein? E... Vamos ajustar aqui. Vai rolar! Está valendo, galera. Jogaça, hein? Eu espero um jogaça. Aí vem a França. Os caras são rápidos. Vem eles já. Com um minuto. E aí foi desarmado. Portugal consegue o desarme. Aí vem... Bola no Lucas Lopes aqui. Será? Daí... A bola embaraçou. Lucas Lopes não consegue a jogada. E a França sai tranquila, tranquila. Vem eles aqui. Agora a comando. Bateu para o gol. O goleirão espalmou. Aí vem aqui. A França de novo. Os caras é perigoso. Perdeu a bola aqui agora. O Lucas Lopes tem a chance de embalar. Vem ele pedalando. Aí tem a chance. Vamos ver. Eita! Falta! E aí vem ele na cobrança, hein? Aí vem o Lucas Lopes. Vai bater para o gol. Gol! É dele! É dele! É de Portugal, galera! Em cima da poderosa França. Que pintura! Que golaço do Lucas de falta! É, galera! O homem está afim de jogar, hein? Está afim mesmo! No primeiro lance, ele não desperdiçou e mandou lá no cantinho. Indefensável para o goleiro. E agora a França. Os caras já estavam para cima. E agora com esse gol aí, é que eles vêm mesmo. Aí vem eles aqui. Já no primeiro lance ainda. Vem cruzamento. Gol! Gol! É! Da França! E não demorou muito. Gol, mano! Não demorou muito. O primeiro lance na saída de meio de campo. Os caras já acham contra-ataque e fazem o gol rapidinho, rapidinho mesmo. Vem o Lucas Lopes aqui agora. Eita! Falta aqui. Vem ele. Lucas Lopes carregando. Nossa! Dribulou! Vai fazer o gol! Nossa Senhora! Bateu para fora, galera! Que lance rápido! Que lance rápido! Aí vem... Aí já acabou. Não vem, não. Acabou o primeiro tempo. Eita, galera! Que jogo, hein? Primeiro que o Lucas Lopes conseguiu fazer o gol. A França foi lá e empatou, galera. Eita, nós, hein? Olha aí as finalizações. Estão... Está complicada, hein? E vai começar o segundo tempo, então. Bola rolando já. Está valendo, galera. Autorizado. E vem a França. Não deixa os caras embalarem igual àquela hora. Aí vem aqui a França tocando. Pé em pé, hein? Vem bola aqui. Aí vem a França. Griezmann. Olha o Giroud aqui. Tocou para o Coman. Aí vem o Coman. Bateu para o gol. Vai sobrar. Gol! É da França. Griezmann. Olha aí o homem que está tirando um sarro, hein? Está tirando um sarro, hein? Ih! Agora complicou, hein? Rapaz, nós não tínhamos saído ainda atrás do placar. E agora a França vira a parada aqui agora. Rapidinho. Rápido. E aí vem aqui Portugal. Vai tentar sair jogando o Lucas Lopes em balu. Resolve o Lucas Lopes. Resolve. Aí vem ele carregando. Vai bater para o gol. Não. Preferiu o passe. Vai bater. Tocou. Gol! É de Portugal, galera. Mantis o kit português. O Mantis o kit português agora fez um gol. Rapaz, que isso? E aí empatou a parada. Lucas Lopes, que arrancada, hein? O homem é decisivo. Aí vem Portugal. Eita, Lucas. Errou o bote. Vem carregando o Coman. Aquele embala, galera. Ele para dentro do gol. Aí vem ele. Coman. Quem sabe agora vai fazer o cruzamento. Que golaço. Gol! É da França. Griezmann. Agora tu fez um golaço. Que golaço do Griezmann aqui, galera. E a França está na frente de novo, galera. Eita, nós. Que jogaço. Que jogaço. Que jogaço. Aí vem aqui o Coman, galera. Esse cara embala aqui. Ninguém para o homem, hein? E aí pegou no contrapé do goleiro. Ele não dá, hein? Não dá. É um pecado ainda o goleiro definir essa bola. E aí colocaram o homem. Colocaram o Cristiano Ronaldo, hein? Eu vi ali. Aí vem o Lucas carregando. Vem ele. Já dá um driblaço ali agora. Quem sabe agora vai resolver de novo, Lucas? Aí vem ele. Não. Preferiu. Vai cruzar. Cruzamento lá. Gol! Gol! É de Portugal, galera. Mande-se o kit. O homem português. Mande-se o kit de cabeça. Mandou lá no fundo da rede. Eita, que jogo, hein? Que jogaço. Que jogaço de bola, galera. E aí, meus amigos? 3x3. Eita, jogo. E vai para a prorrogação? Vai terminar, então, aqui. Aí vem França. Não deixa os homens chegar. Não deixa os homens chegar. Tira daí. E terminou, galera. Vamos para a prorrogação. Vamos ver aqui. Deu um bug aqui. Aí vem autorizado. Então, na prorrogação. Vem Lucas Lopes. Já está indo. Carregando. Vem ele. Vai bater para o gol. A bola não quis ir na direção do gol. Aí vem aqui. Olha a França. Que bolão aqui agora. Vem pavar. Vai, voltou. Vem o chute. Que defesaça agora aqui do leirão da equipe do Portugal, galera. E aí, o Pogba mandou um balaço de longe ali. E aí vem. E olha o Bruno Fernandes. Vai entrando, galera. Cadê o Cristiano Ronaldo, hein? Cadê o Cristiano Ronaldo, hein? Aí vem. E autoriza o segundo tempo da prorrogação. Aí vem aqui. Pé em pé, Portugal. Olha que chance agora, galera. Olha que chance. Tocou. Gol. 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 É dele. Tinha que ser dele. Sobrou. Que passa açucarado. O goleiro, o Lucas Lopes, dominou a bola. Só que ele adiantou. Ó, bem, ele dominou e adiantou demais. E aí, tentou. Tocou para o meio. E aí, o Cristiano Ronaldo teve a felicidade de só colocar para o fundo das redes. Olha aí, galera. E aí, foi só eu perguntar cadê o homem. Ele apareceu. E, mais uma vez, decisivo. Decidindo a parada aqui para Portugal. E aí, galera, agora. Agora, encaminha. Será? E aí, vamos aqui. Vamos ver. E... Acabou! Que jogaço. Que jogaço de bola, galera. E aí, a França fica para trás nessa jornada da Copa do Mundo com o timaço. Nossa, que jogaço. Olha a finalização, galera. 17 contra 8. Nossa Senhora. E aí, o Lucas Lopes, melhor da partida. Vamos ver aqui o radar. Lucas Lopes correu para caramba, hein? E aí, 6 gols. O total de gols na Copa. Assistência tem 3. Aqui, o total aqui embaixo é sobre a partida. Nem em cima, não. E aí, conseguimos no sufoco. Que jogo de lá e cá, hein, galera. Vai, volta. Equipe passa na frente. Nossa, que jogaço. E agora... Vamos estar enfrentando, galera, a Alemanha. Deixa eu explicar para vocês. Essa Alemanha está bugada. Não sei o que aconteceu. Está tudo bugado. Os jogadores não são... Alguns não é alemão. Então, eu resolvi... Eu vou passar ela muito rápido. Olha aqui, como o tom está muito bugado. Ó. Cafô. Pirlo. Então, está uma seleção clássica. Uma super mega seleção. Só que aí... Perde a graça um pouco sobre a respeito do episódio. E vamos estar passando bem rapidinho aqui. Só um resuminho rápido sobre essa partida. Para nós tentar tirar um pouco desse tipo de time. Olha aí. Pelo amor de Deus, mano. Aí vamos, então. Está enfrentando essa poderosa... Alemanha aleatória. E a bola vai rolar. Não quero saber. Eu quero saber de meter ele em gol. Aí, autorizado. E vamos ver aqui o que vai rolar essa seleção monstruosa. Vem Lucas Lopes aqui. Já vai carregando. Vem ele. Vem com tudo. Olha como esse cara é forte, mano. Isso está louco. E aí o Lucas Lopes já resolveu colocar o cartão de visita. Meter ele em um carrinho ali. Arrancou tudo ali do cara. Olha isso, cara. E aí vem o Lucas Lopes aqui amarelado. Vem ele carregando, cortando por meio. Caçando opção. Aí vem... Opa! Toparam os dois ali. Isso já deu uma oportunidade para o Lucas. Vai bater para o gol. Gol! É dele! É de Portugal, galera! E aí ele marca o olaço. Tira seca ali colocado no canto. Por cima do goleiro. Tira na envergadura do Didas. Brasileiro, alemão, misturado. E aí? Não quero saber. O que eu quero meter é gol. Disse isso, Lucas Lopes. E acabou o primeiro tempo. É rápido aqui. O jogo vai ser acelerado. E vamos para o segundo tempo. Só deram um chute os caras, velho. O que é isso? E autoriza o segundo tempo aqui. Nesse clássico. Não sei em que jogo é isso para eu falar para vocês. Aí vem ele aí, o Lucas aí. Vem um chute! Que míssil, cara! Gol! É dele! Lucas Lopes. soltou um milício. Uma pancadaça de esquerda. Como é de esquerda? E ele é rei, tá bom? Ele é de todo jeito. Vem, manda no gol. E o Didas não chegou nem a ver essa bola, hein? Que pancadaça de esquerda. E aí foi substituído o Lucas Lopes. Espero que não fez uma cagada aqui. E vem aí tocando, valorizando a bola. E acabou, galera! Se livramos dessa Alemanha aleatória. E acabou, então, aqui mais passando, hein? Estamos na final, hein? Nós estamos na final da Copa do Mundo. É isso aí. É isso aí. Vamos, Portugal! Vamos, Portugal! Vamos com tudo! Para nessa final. Essa final vai ser... Mano, eu espero que arrebente Portugal, hein? E aí, galera! Eita, Brasil! E aí, vamos ficando por aqui, galera, com esse episódio. A final vai ser única. E espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Fui! E aí, galera! E aí, galera!